Olá amigos, olá pessoal do canal Adilson Zirade, hoje é uma quarta-feira dia 28 de abril, quarta-feira dia 28 de abril, exatamente a meio-dia e 27 minutos aqui, eu estou de fronte aqui a Toyota, é isso? Não, é de frente a Toyota, na rua Matheus Aires, ou Matias Aires, Matheus Aires aqui, esquina com a Doc Lobo, e também a Augusta está aqui atrás, o que você faz pelo seu semelhante? O que você ajuda? Você torce tanto para ter um milhão, e quando você pega um milhão, você faz o que para as pessoas? Ah, mas eu não peguei um milhão ainda, tá bom, quando você fica desesperado para pegar cem reais, o senhor deseja pegar um tênis, uma pizza, fazer um bate-volta na praia com cem reais, se der também, né, que não dá? O que você faz pelo seu semelhante? Nada, então tá complicada a situação, tá? Nem todos os moradores de rua, nem todos os pedintes, né, esses meninos que pedem, são os cracudos, são os drogados, nem todos, tá? Todos estão na luta. Ah, e vem aquela frase medíocre, é melhor ele pedir do que roubar, mas não existe outra opção, então tire isso da mente, o correto é ele nem pedir e nem roubar, o correto é dar oportunidade, dar oportunidade, tantas oportunidades tem para jovens, infelizmente são ocultas, as oportunidades, as cadeiras, ao mesmo tempo o corporativismo, o monopólio mata o sonho de todos, mata o sonho do negro, do branco, do verde, do amarelo, nossa, verde é apenas uma suposição, você tá entendendo, ninguém é bobo, tá bom? Bom, enfim, faça mais pelo seu semelhante, tá? Pra quem merece, que tem gente que pede e às vezes aquilo que pediu vai para o endereço errado, tem gente que, ai, tô desesperado, não tem que comer em casa, só que a internet não falta, a internet não falta, o whatsapp não falta, a maquiagem lá pra fazer as selfies, os biquinhos de peixe, não faltam. Vamos mudar, gente, vamos mudar a Dilson Zirad.